Qual é o momento certo de investir em ações? Ações é o investimento de renda variável. Renda variável tem esse nome porque a renda vai variando, sabe? Tem ganho e tem perda. É como se fosse um sobe-desce que sobe, sabe? No longo prazo, a probabilidade é que você ganhe dinheiro com as ações. E a possibilidade de você perder tudo, cara, ela é muito pequena. Nesse contexto, investir em ações é pra todo mundo? Investir em ações é pra aqueles investidores mais conservadores? É pra todo mundo que entende isso. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Bora Dominar. Eu sou a Luciana Fiô, personal trainer da vida financeira. Tô aqui de novo pra te ajudar a dominar suas finanças, pra você aproveitar mais sua vida. Você que tá vendo no YouTube ou você que está ouvindo numa das plataformas de áudio, seja bem-vindo e seja bem-vinda. A gente vai mais uma vez aqui conversar sobre alguma coisa que com certeza é muito importante pra sua vida financeira. E mais uma vez, não estou sozinha, ao meu lado está... Eu, Ina Tavares. Oi, Ina. Tudo bem? Tudo ótimo. Bora falar de um tema que é um tema que hoje, no dia que a gente tá gravando esse podcast, tá chamando muita atenção das pessoas. E é um tema que eu, de alguma maneira, hesitei um pouquinho em falar, porque aqui é domine suas finanças. Então, eu nem sei se todo mundo tá preparado pra encarar aí esse tema. Parece que é um passo além, né? Depois de dominar as finanças. É, mas eu acho que já é conhecimento nunca é demais. Então, já é importante a gente falar sobre isso. Até porque tem uma galera super ansiosa que já quer, nem domina as finanças, e já quer descobrir esse universo. É, então é bom a gente falar, e a gente vai falar hoje, sobre investimento em ações. Investimento em ações. Isso aí. Então, como entender esse mundo das ações, como conseguir investir em ações. Você já investiu em ações? Não, e era isso que eu ia dizer. Se tem uma galera super ansiosa, eu não sou essa galera ansiosa. Inclusive, eu ainda estou na fase de completar a minha reserva de segurança. Então, eu tô aqui em todos os podcasts, eu tô aqui com você, eu sei que não estou no momento ainda de investir em ações. É isso? Qual é o momento certo de investir em ações? É, pra mim, assim, eu acho que pra você estar pronto a conseguir usufruir ao máximo desse tipo de investimento, eu penso que você precisa ter a sua reserva de segurança. É claro que você não tá proibido ou proibida de fazer um investimento em ações só porque você não construiu sua reserva de segurança ainda. Mas a questão é que, se você correr pro investimento, que você tá buscando ganhar mais, porque esse é o grande atrativo das ações, né? A gente sabe que nas ações você tem probabilidade de ganhar mais, de ter uma rentabilidade maior do que você tem, por exemplo, no tesouro, né? No tesouro selic, no título de tesouro, no CDB, a renda fixa de modo geral. Então, você só vai conseguir aproveitar essa oportunidade de ganhar mais se você tiver de um outro lado protegido, assim, com segurança, sabe? É a mesma coisa que você, sei lá, tentar entrar no mar, ah, eu vou pegar onda, e você nem sabe nadar. Porque aí, na primeira ondinha, você vai ficar assustado, você não vai conseguir pegar onda, você não vai conseguir surfar, você vai sair do mar, sabe? Ou você vai lá, vai insistir e vai capotar, sabe? Vai tomar um cachotão, vai se afogar, vai ser feio o negócio. Então, precisa ter uma proteção. Você precisa ter o conhecimento e precisa, sei lá, se você não sabe nadar, então entra de boia, sabe? Porque se não tiver essa proteção, as coisas podem não ser legais e você não vai conseguir aproveitar. Então, não adianta, ah, a Lu falou que tem que ter reserva, mas eu tô vendo que tá todo mundo ganhando dinheiro, vou investir logo. Você não vai ganhar dinheiro assim. Porque no primeiro momento em que tiver alguma oscilaçãozinha, porque ações é o investimento de renda variável. Renda variável tem esse nome porque a renda vai variando, sabe? Tem ganho e tem perda. Não é uma coisa constante que todo dia você ganha. Por isso que é renda variável. Então, tem o que o mercado financeiro chama de volatilidade. Volatilidade é essa coisa que a gente vê que sobe e desce, né? Mas no longo prazo, a tendência, apesar de ficar subindo e descendo, subindo e descendo, é como se fosse um sobe e desce que sobe, sabe? No longo prazo, a probabilidade é que você ganhe dinheiro com as ações. Só que, de repente, você vai precisar daquele dinheiro. Eu não tenho reserva de segurança. Comecei com ações. Aí, daqui a um mês, eu preciso daquele dinheiro porque aconteceu alguma necessidade na minha vida e, como eu não tenho reserva de segurança, eu vou tirar das ações. E se no momento que eu for tirar das ações, estiver nesse desce, sabe? Fica sobe e desce, sobe e desce. De repente, está num desce e eu posso ter até menos dinheiro do que no dia que eu coloquei. Então, sem ter reserva de segurança, o primeiro dinheiro que eu precisar vai ser o das ações, o que é ruim. Ou, sem ter reserva de segurança, a hora que minha ação começar a cair, eu vou ficar assustada. Afinal, é o único dinheiro que você tem na vida. E aí, eu vou querer resgatar. E aí, vai ser uma grande besteira. Porque se tem, sobe e desce, eu preciso esperar subir de novo e não tirar quando tiver descido, né? Então, sem reserva de segurança, você não aproveita o melhor momento das ações. Agora, como conhecimento, se eu quisesse experimentar para conhecer, eu acho que tudo bem. Você não precisa ter lá os seis meses ou os doze meses o que você definiu de reserva de segurança. Se você tem cem reais, você consegue investir em ações. Mas aí, o ganho não vai ser a rentabilidade. O ganho vai ser de aprendizado. Você pode ir lá, transferir o dinheiro para a corredora, abrir o sisteminha, que é um sistema que, à primeira vista, parece matrix. É um negócio maluco. Então, assim, na primeira vez, eu costumo dizer que é igual o imposto de renda. Tem gente que é isento de imposto de renda, não declara, fica até torcendo para nunca declarar. E aí, um dia vai estar ganhando mais e vai ter que declarar. Eu digo que até isento poderia fazer a declaração. Não é prejudicial isso. Porque aí você vai se acostumando com aquele sisteminha e o dia que for, obrigado, você já conhece. A mesma coisa com o investimento em ações. Se você deixar para investir no dia que você tiver 10 mil, sei lá, 30 mil, 40 mil, você vai ficar com muito medo. Agora, se você pegar cem reais hoje e entrar lá no sisteminha, na matrix, aquelas letrinhas, aquilo tudo piscando na sua tela, e investir e comprar uma ação, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Então, tudo bem se você ainda não tem reserva de segurança e o objetivo é aprender. Então, precisa entender qual é o melhor momento, qual é o seu objetivo ali, o que você está fazendo. Se é alguém que já tem a reserva e que quer ter maior rentabilidade, ou se é alguém que quer só aprender. Tipo, brincar mesmo. Tudo bem, sei lá, experimentar se você vai botar pouco dinheiro. Então, se é uma dessas duas situações, eu acho que vale investir em ações. Se não, é melhor aprender, construir reserva de segurança até depois ir para as ações. Você falou que dá para investir em ações a partir de 100 reais, a partir de quanto, mais ou menos? Então, dá para investir... Não precisa nem ter muito, né? Não, não precisa. Porque quando você investe em ações, vamos até entender o que é investir em ações. As pessoas costumam ver o investimento em ações meio como loteria, como um jogo, sabe? Ah, eu vou botar meu dinheiro em uma ação e eu vou ficar rico. Tem até uma coisa que não é muito legal, assim, que eu vou contar, né? Trago verdades. Ah, e lá vem. Mas tem um lado bom e um lado ruim. Primeiro é que não dá para você... Assim, você não vai botar dinheiro em uma ação e ficar milionário, né? A gente até já viu historinhas assim, a história da Bettina, né? Que ficou famosa pela história. Ah, eu sou Bettina, comecei com 1.500 reais e eu tenho 1.000.000 reais. Eu acho até que a empresa Empiricus, que fez essa propaganda na época, foi um exagero. Eu acho que eles pecaram do exagero. Mas teve até um lado bom, que eu acho que muita gente se interessou pelo tema de ações nessa época e despertou interesse nas pessoas. Eu, particularmente, acho que teve mais ganho do que problema nessa campanha da Bettina. E a própria Bettina, eu tive a vontade de conhecer ela pessoalmente. Ela é muito inteligente, sabe? Ela sabe muitos. Ela tem um perfil no Instagram também, que ela dá muita dica sobre ações. O que eu acho ali é que teve um mal-entendido, assim, proposital, a campanha que iria criar isso, de que é possível você com 1.500, com pouca idade, né? Porque ela dizia, tenho 22 anos, com pouca idade, rapidinho, você tem um milhão. E não é assim que funciona. Ela mesmo depois explicou que ela fez vários outros aportes. Obviamente, ela fez aportes em ações em que ela teve um pouco de sorte, um pouco de entendimento ali de quem conhecia, porque ela seguia as recomendações da empresa, né? Então, assim, foi um pouco de tudo e mais grandes aportes. Não foi pouca coisa, assim, 20 mil, aí no outro, sei lá, 30. Eu não lembro de cabeça, mas ela já falou sobre isso. E ela teve, assim, um resultado bem acima, assim, do esperado com ações. Mas não foi 1.500 reais que se transformou em um milhão em pouco tempo, sabe? Então, não tem como fazer isso. Não é assim. Quando você investe em ações, você pode ter, por exemplo, um ganho de 20% no ano. Seria um bom ganho. Assim, nessa época do ano aqui que a gente está gravando, que a taxa de juros está quase 4%, 4,25. Atualmente, se você falar num ganho de 20%, é um ótimo ganho. O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele fala numa média de 17% ao ano. Então, assim, o que que significa? Aí a gente vai ter que pensar um pouquinho e lembrar da aula de matemática. O que que significa 20% ao ano? 20%, né? 20% é 20%. Significa que em cada 100, cresceu 20. Então, se eu tenho 100 reais, eu vou ter 120. Se eu tenho mil reais, eu vou ter mil e duzentos. Se eu tenho 10 mil, eu vou ter 12 mil, certo? Ai, meu Deus, não sei. Já começa a errar. Calculadora, calculadora. Eu sempre gosto de errar nessas contas, porque as pessoas pensam que tem que ser bom de matemática, né? Na dúvida, a gente puxa a calculadora. Mas é isso, 20%. Faz aí 20, dividido por 100, dê alguma coisa, é isso que cresce. Então, assim, por exemplo, 20%, 20 reais em cima de 100. Não é muita coisa, né? 20% não parece muita coisa em números absolutos, mas 20% é muita coisa. Então, 20% em ações é bastante coisa, mas não é de uma hora pra outra que você vai ficar milionário. O que te faz ganhar dinheiro é trabalho. E o dinheiro do seu trabalho vai pros seus investimentos pra ser multiplicado. E ações é uma ótima oportunidade de você ter uma alta rentabilidade. Você coloca o seu dinheiro em ações, se você escolher bem as empresas que você tá investindo, você pode ter altas rentabilidades, maiores do que nos investimentos de renda fixa, no Tesouro, no CDB, né? Mas não significa que você vai escolher aquela ação que, de repente, seu dinheiro vai tá, sei lá, 10 vezes mais. Porque 10 vezes mais seria mil por cento a mais, né? Ou 900%, né? 10 vezes mais, que é uma vez mais, 900%. Mas, enfim, seria muito mais que 100%, se você quer multiplicar muito o seu dinheiro. E, na verdade, você ganha porcentagens do que você tem. Então, existe uma coisa assim que, ai, mercado financeiro, vou botar meu dinheiro e, sabe, vou ficar rico em muito pouco tempo. Não vai, não vai. Mas tem possibilidade de ótimos ganhos maiores do que na renda fixa. Agora, tem um outro lado também que as pessoas pensam que investir em ações você pode perder tudo. E a possibilidade de você perder tudo, cara, ela é muito pequena. Porque investir em ações é você se tornar sócio de uma empresa, tá? Então, o que é investir em ações? Você vai abrir um sisteminha lá da corretora e, pelo sistema, você diz qual é a empresa que você quer ser sócio e vai comprar um pedacinho. Então, você está comprando um pedacinho. Era como se eu chegasse para a padaria da esquina e dissesse para o dono da padaria Oi, tudo bem? Eu queria ser sócio junto com você. Aí, a gente diz, ah, beleza. De quantos por cento você quer ser sócio? Aí, a gente fecha lá. Ah, eu quero só um pedacinho. Então, eu vou te pagar aqui 5 mil reais. Você pega esses 5 mil reais, você investe na padaria e, todo mês, você me paga um dividendo, né? Que é um percentual dos lucros. E, quando você vender a padaria, eu vou participar e vou ganhar um dinheiro com isso. Ou, mesmo, quando eu quiser sair desse negócio, os 5 mil que eu comprei correspondente a uma parte da empresa, a padaria agora vale mais porque ela lucrou muito, porque ela tem mais dinheiro. Então, aqueles 5 mil agora não são mais 5. Quando eu vender a minha parte, eu vou vender por 15, por 20, né? Então, isso é ser sócio de uma empresa. E é isso que a gente faz quando a gente investe em ações. Então, nesse exemplo da padaria, para eu perder meu dinheiro, para eu chegar e, caramba, meu dinheiro sumiu, a padaria teria que ir à falência. Teria que virar pó. A gente já aprendeu esse outro podcast aqui, né? Teria que desaparecer. Aí, sim, eu perdi todo o meu dinheiro. Mas, se a padaria não for bem e daqui a um ano, sei lá, abrir uma padaria na frente e aí a outra padaria na frente é uma padaria incrível e essa que eu investi, que eu sou sócia agora, está vendendo menos pão. E aí, o lucro está menor ou deu até prejuízo. Então, a padaria vale menos. E aí, se eu desisto dessa sociedade, na hora que eu vou sair da sociedade, eu talvez não tenha todo o meu dinheiro de volta, eu tenho só uma parte porque a padaria está valendo menos. E ações é a mesma coisa. Então, quando eu vou escolher uma ação, eu tenho que pensar a mesma coisa que eu pensaria com relação a essa padaria. a padaria é uma empresa que tem potencial de faturar bem e, consequentemente, ter bom lucro? É uma empresa que está crescendo? É uma empresa que os donos têm uma visão, sabe, de crescimento? É um mercado que está crescendo? É um mercado que, de repente, pode surgir muita concorrência? É um mercado que pode ter alguma crise? Então, é isso que eu tenho que observar quando eu vou investir em ações. E não escolher um negocinho lá no sistema meio loteria. E não ficar perguntando para alguém qual é a ação agora, que é a ação do momento. Não tem ação do momento, sabe? E eu acho engraçado as pessoas terem medo de investir em ação porque ninguém tem medo de enviar o currículo e pedir um emprego, né? Hoje, se você estivesse precisando de um emprego, quisesse um emprego, você consegue imaginar aí grandes empresas para onde você mandaria o seu currículo? Consigo. Algumas delas, talvez, tenham ações listadas na Bolsa. Então, se você manda o seu emprego, se você manda o seu currículo para o emprego, por que você não vira sócia? Entende? A gente não tem medo de ser empregado para aquela empresa. Empregado é pior porque a tua vida está ali, teu salário dependendo do futuro financeiro daquela empresa. Ser sócio, não. Ser sócio, como eu falei no início, você tem sua reserva de segurança e uma outra parte do seu dinheiro você está investindo no negócio. Então, você conseguir um emprego numa empresa, você tem que ser mais corajoso e acreditar mais naquela empresa do que para investir em ações. E tem muitas ações que a gente conhece, que a gente consome, empresas que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente compra, que a gente acredita, que a gente gosta, que a gente segue a marca, que a gente mandaria um currículo, mas que a gente não investe. Tipo, Hering, tipo a Renner, tipo a Localiza, tipo a Vivo, a Arezzo, sabe? São empresas que fazem parte do nosso dia a dia, ou pelo menos do meu, se tem algumas que tem a ver com o meu dia a dia. E a gente, muitas vezes, ah, não, eu tenho medo de investir em ações, porque é, sabe? Então, é interessante a gente observar ter uma leitura clara do que é investir em ações. Não é um bicho de sete cabeças, você não vai ficar trilhardário, milionário de uma hora para outra, não é isso. E você também não vai perder todo o seu dinheiro. Mesmo ontem, a gente está gravando isso no dia 13 de março, uma sexta-feira 13, uma sexta-feira 13 pós um dia no mercado financeiro. Pós apocalipse. Apocalipse total, por conta do coronavírus, da crise do petróleo. Aqui no Brasil ainda teve uma questão que se diz doméstica, uma questão no Congresso, que envolve um veto que fizeram, uma derrubada de um veto do Bolsonaro, uma questão que ia ajudar o país a regular um pouco mais suas contas, enfim. Então, tudo isso faz com que tenha um reflexo na economia, nas empresas. Então, há uma incerteza, há um medo com relação ao que vai acontecer. E aí, as pessoas com medo, elas ficam em dúvida do que vai acontecer com a empresa. Por exemplo, eu estou investindo na padaria, e de repente tem uma crise e, sei lá, afeta as plantações de trigo. Eu vou ficar com medo. O que eu vou fazer numa hora em que as plantações de trigo foram afetadas? Antes que a padaria tenha menos pão e aquilo se reflita em mim, eu digo para o dono da padaria, eu não quero mais ser sócio, não me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro. E aí, todo mundo faz isso. E aí, o que a padaria que tinha dinheiro de outras pessoas envolvidas, o que acontece no dia seguinte que os sócios saem? A padaria vale menos. Então, o valor da padaria reduz. E é isso que a gente vê acontecer na Bolsa de Valores. As empresas passando a valer menos de um dia para o outro. Mas a padaria continua vendendo o pão dela. Tipo, a crise do trigo, teoricamente, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, não chegou na padaria ainda. Mas os sócios já saíram. Então, é isso que está acontecendo agora no mercado financeiro com essa crise toda. O pânico está fazendo com que os sócios, entre aspas, das empresas saiam, vendam as ações com que investidores estrangeiros vão embora e querem o dinheiro no Bolsa, não querem estar investidos. E tudo isso faz o mercado financeiro desabar. Então, é muito mais pânico do que realmente um perigo de investir nas ações. Mas isso é um risco de investir nas ações. Algo que não tem a ver com a empresa em si, tem a ver com o mundo, com o mercado, isso se chama no mercado financeiro em risco de mercado. Alguma coisa que pode acontecer que a gente não estava esperando e que afeta a ação. Mas, se você entrou para investir em ações sabendo que ações é sobe e desce, então, você tem que estar preparado para isso. Porque desceu agora por uma questão que a gente não esperava, mas a tendência é que quando tudo isso se normalizar, como o problema não é na padaria, a padaria continua fazendo pão, o problema é o medo de que não tivesse pão e que provavelmente reduziria sim, o que a gente está vendo agora com o coronavírus. A gente vai ter uma interrompida da economia, vai ficar tudo muito parado. Isso tem reflexo sim nas empresas. Uma companhia aérea vai vender menos passagem aérea, então ela vai lucrar mais. Agora, não é uma coisa que tenha a ver com a empresa em si, não é que a empresa está ruim e está quebrando, mas ela vai ser afetada. Agora, se o sócio quiser esperar, a empresa pode se recuperar, tudo isso pode passar. Por isso que o investimento em ações não é para curto prazo, é para longo prazo. Ninguém abre uma empresa pensando em fechar a empresa daqui a seis meses. Então, ninguém entra de sócio numa empresa pensando em sair dessa sociedade daqui a seis meses, é coisa para anos. Uma das coisas que você fala é que uma das características dos investidores é ter calma. e assim, você acha então que nesse contexto investir em ações é para todo mundo? Investir em ações é para aqueles investidores mais conservadores? Eu acho que sim, mas aí vai ter que ter uma determinada estratégia. Eu sempre digo que a gente precisa de calma, consistência e clareza. São os três seis do investidor. Calma, porque vão ter momentos que pode acontecer alguma coisa imprevista. Mas se a gente conhece os riscos, a gente consegue se proteger. risco não é para ser evitado, risco é para ser gerenciado e com tudo na vida. Ontem eu recebi uma mensagem no Instagram que a pessoa dizia olha, eu já sei que investimentos por si só já tem riscos, o que eu devo fazer então? E aí eu pensei, cara, viver tem risco, né? Hoje eu me peguei entrando numa loja perguntando se tem máscara, né? Porque amanhã eu vou pegar um voo, eu vou para o aeroporto amanhã e é um risco isso, né? Então, assim, viver é arriscado. Não é só investir. Agora, se a gente sabe quais são os riscos, o que a gente faz? A gente procura minimizar. Eu vou viajar procurando não encostar em nada, levando álcool gel, levando uma máscara, que eu vou minimizar. Esse é um... Então, primeiro, eu tento me prevenir do risco. Segundo, eu tento também criar um plano B. Se as coisas derem errado, se der ruim, né? O que eu vou fazer se der algum problema? Então, o que eu vou fazer se de repente eu pego o coronavírus? Então, eu vou ficar em casa, vou ficar trancada, já tem remédio em casa. Então, se preocupar com tudo isso. Nos investimentos é a mesma coisa. Eu preciso me prevenir e eu preciso saber o que eu vou fazer se alguma coisa der errado. Agora, por que eu acho que investimento em ações é assim para todo mundo? Porque o investimento em ações é o que vai dar o potencial dos seus investimentos crescerem mais. Se você decide ficar só na poupança, vão ter momentos na economia que você vai perder dinheiro. Por quê? Porque existe a inflação. A gente até conversou em outros podcasts sobre isso. A inflação é assim, quando o preço sobe, a gente tem aquela sensação que o nosso dinheiro está valendo menos, né? Porque os preços das coisas sobem. Então, se a gente lembra, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, passagem de ônibus custava 35 centavos. Eu lembro que eu recebia um ticket, assim, um vale transporte de 35 centavos para ir de ônibus para o trabalho. E hoje, a gente olha as passagens de ônibus, de metrô, 4 reais, né? Mais 4 reais. Então, isso é inflação. É o quanto os preços sobem. E na economia sempre vai ter inflação. Mas se o preço sobe, o meu dinheiro compra menos, eu tenho que fazer o meu dinheiro crescer. Dinheiro parado tem que crescer. Porque se o dinheiro parado fica parado sem crescer, daqui a um ano, daqui a cinco anos, ele vale menos, né? Então, quando eu ponho na poupança, ele não cresce tanto. Então, em alguns momentos, ele não vai crescer a ponto de superar a inflação. Então, eu acho que estou ganhando, porque lá no extrato eu vejo que está subindo, mas de fato não está subindo. Porque quando eu analiso e comparo com a inflação, não subiu direito. Se eu deixar meu investimento na renda fixa, que é tesouro, CDB, um fundo, DI, esses investimentos, eu posso encontrar que rendem mais do que a poupança. Mas eles batem muito a inflação? Às vezes não. Dependendo do momento da economia, eles podem igualar ou então ser só um pouquinho a mais. Então, não é um ganho muito significativo com relação à inflação. Então, se eu deixo o meu dinheiro só nesses investimentos e aí eu estou guardando dinheiro para o meu futuro, para a minha aposentadoria, quando eu estiver velhinha ou quando eu for me aposentar, que às vezes nem é tão velhinha assim, eu vou pegar aquele dinheiro e eu vou ver que, na verdade, eu achava que eu ia conseguir morar em uma casa tal, ter uma vida assim, uma vida confortável, e eu olho e penso, caramba, mas isso aqui não vale mais nada. porque ele ficou parado num lugar que não fez o dinheiro valer, não fez o dinheiro acompanhar essa perda que é normal em qualquer economia. Agora, se eu começo a investir em outros produtos que rendem mais, na média, que não é pegar meu dinheiro e tirar tudo dessa coisa segura, porque é seguro deixar uma poupança, é relativamente seguro, se o banco faliu, eu perco, mas tem o FGC e tal. Então, a poupança tem uma certa segurança. Tesouro também é seguro, um CDB também é seguro, também tem o FGC. Então, esses produtos são seguros e exatamente porque são seguros rendem pouco, mas se eu deixar tudo ali na segurança, vai render pouco, mas eu também não posso tirar tudo da segurança e botar, por exemplo, em ações ou fundos de ações, fundos de multimercado, que são produtos que podem ter mais rentabilidade. Então, o que eu faço? Deixo um pouco na segurança e ponho um pouco na rentabilidade, porque na média eu vou ganhar mais do que quem deixou tudo só na segurança e na média eu posso até ganhar mais do que botou tudo só em ações, porque, por exemplo, ontem, no dia 12 de março, que teve essa queda e a bolsa parou duas vezes, o tal do circuit breaker, que é a bolsa parar de tanto que está caindo, as operações são interrompidas para parar de cair, para ver se dá um respiro, equaliza e tal, para parar de cair. Então, ontem, quem tinha muito dinheiro em ações passou a ter menos dinheiro do que quem tinha dinheiro em poupança, porque, de repente, o dinheiro sumiu e sumiu muito. é claro que aquilo só vale mesmo a hora que a pessoa vende e põe o dinheiro no bolso. Enquanto ela deixar lá, ela viu perder, mas ela pode ver recuperar. Mas o que eu estou querendo dizer é que no fechamento do dia de ontem, 12 de março, alguém que estava na poupança devia estar achando mais graça, alguém que estava no tesouro selic estava mais tranquilo e feliz do que alguém que botou tudo em ações. Então, por isso que é legal essa história de diversificar. O que é diversificar? É você botar um pouco em cada coisa. que aí se você perder aqui ou se você ganhar pouco aqui, na média, você tem um bom resultado. Então, só para concluir que eu falei, falei, mas a sua pergunta foi ações é para todo mundo? É para todo mundo que entende isso. Porque aí o conservador bota só um pouquinho, que aí na média ele aumenta, ele puxa um pouquinho o ganho dele, ele aumenta um pouquinho. Não vai aumentar muito, não vai ser uma super rentabilidade porque ele é conservador, mas pelo menos ele não vai ter um infarto num dia como ontem. Uma pessoa que é mais moderada já põe um pouquinho mais. Uma pessoa que é mais arrojada, ah, não, tudo bem. E o que é ser arrojado? Ser arrojada é você entender o que está acontecendo e é você ter um perfil que te permite perder um pouco em algum momento. Por exemplo, uma pessoa jovem que mora com os pais pode ser arrojada, sabe? Mas, de repente, uma pessoa que, sei lá, tem filhos, família, paga tudo sozinho e aí não quer ser muito arrojado. Porque pode ter um momento da vida ali que ele não quer ver o dinheiro dele sumir assim. Esse foi só um exemplo, não significa que em ações é só para quem é novo, não é isso. Um exemplo que me veio à cabeça do que é te permitir ser arrojado ou não. De repente, você é uma pessoa casada com filhos, mas, sei lá, sua empresa vai muito bem, você tem a sua própria empresa, sua empresa está indo super bem, a sua própria empresa tem reserva, os salários todos pagos, então, tudo bem, você é arrojado e eu sei que meu dinheiro está entrando todo mês, sabe? Mais ou menos isso. Então, você pode, se você vai ser arrojado, você pode investir mais. Mas eu realmente acho que é importante para todo mundo entender essa dinâmica para ter pelo menos um pouquinho, uma parte e aí conseguir aumentar um pouco a rentabilidade da carteira. Tem alguma recomendação, assim, há tantos por cento que você deixa na renda fixa, depois isso na renda variável, isso que você coloca em ações, tem algo desse tipo? E aí também eu queria lembrar para quem está com um pouco de dúvida sobre o que é reserva de segurança, tem um podcast só sobre reserva de segurança, então dá para pesquisar. E aí você fica sabendo de quanto eu preciso para ter a minha reserva de segurança e o meu próximo passo é ir para ações. Ações é o próximo passo da reserva de segurança? Não é, né? É até legal a gente falar disso agora, porque eu costumo dizer que tem mais do que 50 tons de cinza nessa escala. As pessoas pensam que, ah, eu saí da poupança e comecei no Tesouro Selic, que é o primeiro título do Tesouro que as pessoas conhecem, porque tem o IPCA, que tem longo prazo, o pré-fixado, então as pessoas ficam ali no Tesouro Selic. Às vezes descobrem o CDB, aí estão ali e pensam, agora eu vou investir em ações. Não, tem muitos tons de cinza, não precisa ser o 880. Tem você do Tesouro, dos títulos de curto prazo, que é o Tesouro Selic, ou seja, aquele que eu posso resgatar a qualquer momento. Eu posso investir em algo de mais longo prazo, o IPCA, o Tesouro IPCA, é uma boa para fazer a sua aposentadoria. Depois você pode começar a estudar fundos. Fundo é você colocar o seu dinheiro nas mãos de um gestor. É uma pessoa que vai tomar conta do dinheiro e ela vai investir para você. Então tem fundos de renda fixa. É você deixar o seu dinheiro na mão de um gestor e ele vai investir em produtos de renda fixa, buscando uma rentabilidade maior do que se você investisse sozinho. Por exemplo, eu com o dinheiro que eu tenho, se eu tenho 5 mil reais, eu consigo investir uma parte em Tesouro Selic que uma parte em um Tesouro pré-fixado. Mas um gestor, ele tem estratégias e ele tem mais dinheiro na mão para investir mais nesses títulos e às vezes fazer até uma jogada de resgatar, de vender o título quando o título está na alta, porque tem isso também no Tesouro, tanto é que tem gente que investe em títulos do Tesouro para resgatar para mais longe e aí fala assim, ai Lu, eu estou vendo que o meu título está valendo menos. É porque ele também oscila. o título de longo prazo diferente do Selic, ele também tem esse sobe e desce, mas o que você tem que fazer é levar até a data. Se você levar até a data, está tudo certinho, está a taxa combinada. Só que o gestor, ele manja mais disso. Então, um fundo de renda fixa pode dar mais rentabilidade do que você investindo sozinho em renda fixa, porque ele manja dessa coisa do alto e do baixo do mercado financeiro, né? Então, o gestor, ele pode fazer algumas estratégias e se aproveitar desses altos e baixos e como ele tem mais dinheiro, porque ele tem o dinheiro dos cotistas, ele também consegue fazer outras estratégias que a gente sozinho não consegue. Então, assim, usar a estratégia de investir através de fundos pode ser uma boa para você conseguir mais rentabilidade. Aí tem fundo de renda fixa, tem fundo multimercado. O que é fundo multimercado? O nome já diz, multimercado. Ou seja, o gestor vai investir em renda fixa, mas também em renda variável. Multimercados, em vários mercados. Então, quando você investe num fundo multimercado, já é um jeitinho de você começar a experimentar um ganho em ações sem precisar escolher ações. Ou então, você pode escolher um fundo de ações. Ou seja, essa é uma ótima forma de você investir em ações sem precisar escolher ação. Porque, se eu quero investir em ações, eu tenho que abrir lá o sisteminha e pensar, vou investir em Ambev, vou investir na Vivo, vou investir na Magazine Luiza, eu tenho que escolher. E aí, como é que eu escolho? Ah, eu vou escolher aquela que eu acho que vai dar lucro, que tem potencial. Mas não é só isso. Tem dados, assim, para você escolher a empresa. Tem análises financeiras que você faz. Tem analistas do mercado financeiro que fazem só isso. Eles ficam olhando o balanço, o demonstrativo de resultado da empresa, para ver como está o endividamento, como está o caixa da empresa. E eles dizem, essa empresa aqui tem números bons, vale investir nela. Só que não é muito simples a gente fazer isso sozinho. Então, é legal ler relatório que às vezes as corretoras disponibilizam, acompanhar relatórios de analistas para saber escolher a ação. Só que se ainda assim ficar desafiador, e é desafiador para caramba, e a gente fica com receio, poxa, vou botar todo o meu dinheiro em duas ações? Não está diversificando muito. Se acontece uma coisa com alguma dessas ações, então você pode delegar a sua decisão. Eu posso, então, investir através de um fundo de ações. Tem um gestor ali, especialista, que vai escolher as ações, que num momento como esse de alta queda da bolsa, é claro que um fundo de ações também vai cair, mas ele pode cair menos do que a própria ação, porque aí o gestor está ali dividindo o risco, ele sabe o que fazer, eles usam operações que eles chamam de operações de hedge. E é engraçado que no mercado financeiro, é cheio de palavrinha que a gente não sabe o que é. E eu aqui, eu não tenho nenhum compromisso com essas palavrinhas difíceis. Eu não sou economista, eu trabalhei no mercado financeiro, mas eu não sou de mercado financeiro, não é a minha formação. Então, assim, eles têm estratégias que são estratégias de proteção. Ah, cai de um lado, mas eu seguro do outro. É mais ou menos isso, sabe? Então, um gestor, ele tem estratégias que a gente não tem, ele é um cara experto naquilo que ele está fazendo. Então, investir através de um fundo de ação pode ser melhor do que investir direto nas ações. É claro que tudo tem um custo, você vai pagar uma taxa de administração, mas ainda assim, se você não sabe investir em ações, você pode investir num bom fundo de ação. Eu tenho um fundo de ação que no ano passado, no ano, ele rendeu 30%. Então, assim, é uma ótima rentabilidade e eu nem precisei escolher aquelas ações, foi o gestor que escolheu. Mas é claro que tem oscilação. Então, assim, tem do mesmo jeito que nas ações, tem sobe e desce também. Não é porque, ah, então vai ser conservador? Não vai. É só alguém escolhendo as ações para você. Então, é uma outra forma de investir em ações sem precisar escolher as ações. A gente encontra, para quem está começando, a gente encontra esses profissionais em corretoras, a gente tem que encontrar profissionais independentes, como é que faz? Então, quando você vai investir, você sempre tem que abrir uma conta numa corretora. Para qualquer investimento que você faça, abrir conta em corretora. Eu acho interessante abrir sempre conta em corretora independente, que são as não ligadas a banco. Não é ir no bancão, ah, não vou lá no meu banco, no banco que eu tenho conta, nesse bancão que eu conheço que tem agência aí na rua. Esses bancões não são os melhores lugares para a gente fazer investimento. Eles têm corretora sim, mas são corretoras que cobram altas taxas, que não têm os melhores produtos, que não têm pessoas tão bem treinadas sobre investimentos para te ajudar. Então, o melhor é procurar corretoras independentes. Eu falo muito de algumas corretoras, eu vou dizer as que eu uso. A XP, a Genial, a Clear, corretoras de bancos médios, por exemplo, corretora do Banco Inter, né? Então, o ideal é você procurar corretoras independentes e corretoras de bancos médios. Aí, você vai ter que decidir qual é a estratégia de investimento que você vai tomar. Então, por exemplo, já tenho minha reserva de segurança, agora eu quero começar a investir. Eu quero, sozinha, escolher ações, decidir pelas ações, é isso que eu quero fazer a partir de agora? Vou ler sobre o assunto, vou estudar, vou ler relatórios das corretoras, vou pesquisar muito sobre as empresas, quero assumir esse risco, é uma coisa que eu gosto, beleza, então eu vou investir em ações. Como é que eu faço para investir em ações? Eu vou transferir o meu dinheiro para a corretora, quando o meu dinheiro estiver na corretora, eu vou procurar lá um sistema chamado Home Broker, se escreve Home, de casa em inglês, Broker, B-R-O-K-E-R, Home Broker. Se você não encontrar, não souber abrir, a corretora pode te ajudar, o usuário central de atendimento da corretora, abre um sisteminha, aí é um sisteminha que fica tudo piscando, verde e vermelho, parece Matrix, mas vai ter um lugarzinho que você tem um botãozinho assim, comprar, aí você vai lá e você vai digitar o que se chamam de ticker, que é o código da ação, então por exemplo, eu trouxe algumas que eu não sei de cabeça, por exemplo, a Renner, a Renner é L-R-E-N-3, e é fácil descobrir isso, porque é só você jogar na internet assim, cotação Renner, é o ticker Renner, código Renner, que aí você vai achar na internet qual é o código, então L-R-E-N-3, aí você digita ali, L-R-E-N-3, aí na hora o sisteminha vai mostrar em quanto está a ação, você vai dar uma ordem de compra naquele valor, você pode comprar no mercado fracionário e no mercado, no lote padrão, qual a diferença? O lote padrão é quando você compra a ação inteira, por exemplo, eu não sei de cabeça quanto está a Renner agora, mas vamos supor que ela tivesse R$1.000, a ação está R$1.000, se você vai comprar no lote padrão, uma ação é R$1.000, duas ações, R$2.000, então você vai lá dizer no sistema quantas ações você quer comprar ou então o valor de ações que você quer comprar, isso é o lote padrão, mas você pode investir com menos, você pode, sei lá, uma ação que custa R$1.000, você pode, eu tenho 100, tenho 150, eu posso comprar no fracionário, então eu vou lá e coloco o código da ação e coloco um F do lado, algumas corretoras você precisa botar o F, outras talvez você tenha que clicar fracionário, se você comprar no mercado fracionário, você compra o valor que você quiser, entende? Então não tem um mínimo para você investir em ações, você investe o dinheiro que você tem e aí você vai lá e dá um comprar, é interessante observar o seguinte, vai aparecer lá no sistema o valor da ação, o valor de venda da ação, você tem que colocar como se você quisesse comprar naquele valor, né? Então vamos supor que está mostrando lá R$102,30 e aí eu quero comprar então R$102,30 aí eu vou botar R$102,30 só que as ações elas são compradas e vendidas o tempo todo, por isso que esse sisteminha fica piscando, porque R$102,30 um segundo depois ele pode ser R$102,60 então se você der a ordem assim R$102,30 não comprar e na hora mudar, você pode não conseguir comprar, mas o pior que vai acontecer é você não conseguir comprar só isso, só vai dar erro só vai dar erro teu dinheiro não some então por isso que eu acho legal mesmo que eu ainda não tenha dinheiro para comprar ações fazer isso, experimentar e brincar nesse sistema, sabe? E ver assim todos esses erros que vão dar ou você pode ir lá então R$102,30 então já vou botar R$102,60 porque aí quando eu der o comprar se aumentar eu vou comprar e se baixar eu vou comprar pelo preço que estava ali na hora na venda porque é um match mesmo a gente pensa que aquilo ali tudo é sorte que está acontecendo assim de qualquer jeito que eu não entendo não, tem que dar um match você tem uma ação e você quer vender eu quero comprar o sistema faz a gente dar match se você quer vender por R$102,30 e eu quero comprar por R$102,30 dê um match e eu compro de você a ação é exatamente isso é como se lá naquele sistema todo mundo estivesse ali comprando e vendendo e essas ações maiores as mais negociadas sempre dão match porque sempre tem alguém querendo comprar e vender e o dia que a gente descobre quais são essas ações mais negociadas quais são as ações que as pessoas mais recomendam onde tem um lugar confiável para procurar essa informação essa além da Luciana Fio não, ninguém é com a Luciana Fio essa é a super pergunta porque não é simples você achar porque olha só as corretoras elas fazem relatórios de recomendação eu tenho um pé atrás com relatório de recomendação de corretora porque a corretora vai dizer assim olha essas 5 ações são as melhores ações compra aí você compra só que muitas das corretoras elas te cobram uma taxa na hora de comprar e vender ações então quando você vai comprar você paga uma taxa por exemplo a XP hoje no dia que a gente estava gravando ela tem uma taxa que se não me engano em torno dos R$18 R$19 a cada vez que você compra e que você vende uma ação você paga essa taxa muitas corretoras não tem a Clear por exemplo é uma corretora que não tem a corretora do Banco Inter também não tem essa taxa então você não paga nada para comprar e vender ações então é uma boa mas olha só pensa numa corretora que te cobra uma taxa e aí ela diz compra essas 5 ações aí daqui a 2 meses ela diz assim sabe uma daquelas 5 ações que eu te disse então ela não está mais boa não vende e compra outra porque ela analisou os números da empresa e ela acredita agora que é uma boa vender para comprar uma outra isso não é esquisito também a corretora dizer que eu tenho que comprar que eu tenho que vender se ela ganha dinheiro toda vez que eu compro que eu vendo sabe então assim o ideal é você procurar relatórios de casas de análises independentes então são empresas que fazem análises que tem analistas que estão o tempo todo olhando as empresas e elas não são corretoras e aí elas vendem esses relatórios você paga para ter acesso ao relatório que ela está emitindo que ela está te ajudando a investir mas ela não tem uma corretora ela não quer que você coloque dinheiro lá nela para você ficar comprando e vendendo através dela não ela quer que você tenha sucesso nos seus investimentos então ela vai e faz relatórios para você e por que nem a Luciana vai te dizer que a empresa é uma boa por que eu não vou dizer assim compra a ação tal que ela é ótima primeiro que ninguém tem como ter certeza nem esse analista que é um cara que tem uma certificação que estudou para isso que tirou todas as certificações é uma profissão ser esse analista então ele tem que ser um cara certificado nem ele tem absoluta certeza ele não tem uma bola de cristal ele tem um estudo ele viu todos os números da empresa quais são os projetos dela de curto, médio e longo prazo o que ela está pretendendo fazer ele sabe estudar economia então ele entende o que pode acontecer com aquela empresa e ele diz é uma boa não é uma boa ser sócio dela isso o analista faz mas ele não tem certeza absoluta e a Luciana nem é uma analista nem tem essas certificações eu nem poderia se eu quisesse chegar aqui e dizer ah compra sei lá são lá blá blá eu nem posso fazer isso por legislação eu não tenho essa autorização mas eu também não tenho essa bola de cristal sabe então assim não existe um lugar onde alguém vai te dizer vai te dar a boa que você vai botar o dinheiro ali e vai ficar rico não você tem que fazer uma carteira diversificada e aí é que entra de novo essa história dos fundos né que ele estava falando dos fundos que é uma forma de você não precisar escolher essas ações ah onde é que eu vou achar um relatório que me diz essas ações não precisa então investe em fundos se você é uma pessoa que não trabalha no mercado financeiro não tem amigos no mercado financeiro não tem paciência de ficar lendo sobre o mercado financeiro fez um curso de investimentos entendeu o básico porque o curso ensina isso que eu estou ensinando agora essa dinâmica claro que no detalhe vai te acompanhar mas você não precisa mergulhar no mercado financeiro se você não quiser e para você escolher uma ação você tem que escolher como se fosse você entrando de sócio mesmo sabe como se fosse aquela empresa que você vai trabalhar todo dia fica acompanhando como é que está a empresa no mercado acompanhando exatamente então se você não quer fazer isso tem uma outra alternativa que é você abrir a conta na corretora transferir seu dinheiro para a corretora e na corretora você procurar um fundo de ações que tenha tido uma boa performance nos últimos anos aí você pesquisa pega o nome do fundo na internet pesquisa quem é o gestor sabe pesquisa qual é a estratégia desse gestor o cara mesmo que está ali tomando conta daquele fundo então assim tem algumas formas também de você analisar o fundo algumas que não dá para a gente entrar no detalhe aqui no podcast mas por exemplo o índice sharp do fundo é um índice que indica o quanto que ele oferece de risco a relação de risco e retorno uma outra coisa que você pode ver num fundo se o patrimônio do fundo está crescendo ou seja tem outros investidores botando dinheiro naquele fundo se tem isso é um sinal bom de que tem outras pessoas confiando naquele fundo não é o único sinal entendeu mas é um sinal bom tem uma série de indicadores se um fundo de investimentos é uma boa ou não e aí você tem que procurar bons fundos de investimento normalmente a sua você vai começar com mil reais cinco mil reais dez mil reais e pronto alguém vai escolher as ações para você então existem duas maneiras de você investir em ações quer dizer não são as duas únicas mas a gente falou aqui de duas primeiro que é você entrar no sisteminha da corretora compra lá no home broker depois de ter estudado uma empresa procurar a empresa pelo código e comprar a ação e pronto comprou na hora de vender a mesma coisa você vai lá coloca o código e clica em vender e vai vender pelo preço do dia e a outra é você também transferir seu dinheiro para a corretora e lá no site da corretora você procurar bons fundos fundo multimercado é uma opção porque tem ações mas principalmente bons fundos de ações essa é uma outra forma e tem uma terceira forma de você investir em ações que também é bem segura quer dizer bem segura assim que é menos que você precisa se dedicar menos eu diria do que escolhendo as próprias ações que é você investir em fundos de índice vou explicar o que é isso olha só você já ouviu falar do Ibovespa né sim você sabe que Ibovespa não é uma ação não sim não sei vou te explicar o Ibovespa ele é um indicador o Ibovespa ele representa é como se fosse um número que vai representar a média como se fosse não ele é um número que representa a média do quanto as ações subiram e desceram então assim ele é composto por sei lá quase 60 ações e são as ações mais negociadas a Ambev a Petrobras a Vale enfim a Vivo a N Ações essas ações todas juntas se você pegar num dia de mercado algumas subiram e outras desceram né então se diz o seguinte ah o Ibovespa subiu 2% é porque se a gente pegasse a média de cada uma dessas ações algumas subiram algumas desceram na média subiram elas juntas subiram 2% então o Ibovespa é um indicador que representa as ações mais negociadas da Bolsa é tipo um termômetro da nossa Bolsa né só que a gente não consegue em teoria a gente não consegue investir no Ibovespa porque o Ibovespa não é uma ação certo é um número que representa as ações em teoria se eu quisesse por exemplo ontem o Ibovespa caiu 15% mas hoje antes da gente começar estava subindo 2 se eu quisesse que hoje os meus investimentos estivessem subindo 2 eu teria que botar um pouco de dinheiro em cada uma das ações que compõem o Ibovespa porque aí eu ia conseguir replicar o Ibovespa deu pra entender então assim se eu quisesse que as minhas ações que o meu dinheiro acompanhasse o Ibovespa a hora que eu vi isso lá no jornal hoje o Ibovespa subiu 5% pra eu fazer isso eu teria que botar dinheiro em cada ação que compõe o Ibovespa porque aí eu ia conseguir reproduzir o Ibovespa só que pra isso eu ia precisar de muito dinheiro né e aí o que foi criado foi criado um fundo chama fundo de índice que é um gestor investindo nessas ações para você e ele replica o índice e existe o fundo de índice do Ibovespa por exemplo um fundo de índice do Ibovespa chama BOVV11 tem o BOVA11 tem vários fundos de índice do Ibovespa tem 4 se não me engano e aí você pode investir é como se fosse uma ação que tem esse tickerzinho por exemplo BOVV11 é como se fosse uma ação do Ibovespa mas não existe ação do Ibovespa você está investindo num fundo tem um cara lá um gestor que fica lá fazendo as estratégias dele para replicar o Ibovespa então se o Ibovespa subir 2 se você está investindo num fundo de índice do Ibovespa que chama ETF também essa sigla ETF é fundo de índice em inglês então ah eu estou investindo num ETF do Ibovespa então você está investindo num fundo de índice então se o Ibovespa sobe 2 seu dinheiro nesse investimento também sobe 2 se o Ibovespa cai 4 seu dinheiro nesse investimento também tende a cair 4 porque ele replica o Ibovespa então olha só a gente já viu mais duas maneiras de investir em ações além de escolher ações que é ou você escolhe as ações ou você escolhe um fundo de ações que aí ele vai escolher várias ações e aí tende até a render mais do que o Ibovespa que é uma estratégia que se diz no mercado uma estratégia ativa o cara escolhe ele não precisa escolher as ações do Ibovespa ele pode escolher outras que de repente sobem mais ou então eu vou escolher um fundo de índice que pode ser por exemplo o fundo do Ibovespa então 3 formas de eu investir em ações e muitas vezes as pessoas pensam que tem que escolher a ação mas tem formas de eu investir sem precisar escolher e aí a minha perda o meu ganho ele pode ser menos volátil eu posso não perder nem ganhar tanto quanto se eu estivesse numa ação mas eu me protejo de alguma forma sabe fica mais conservador esse tipo de investimento agora nesse momento em que a gente está vivendo agora vale a pena investir em ações ou não coronavírus então eu acho que não é exatamente o momento que diz que se vale a pena ou não a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se vale a pena para mim eu estou no momento de investir em ações aí eu vou responder sim ou não beleza se eu estou no momento de investir em ações a gente tem que avaliar o que está acontecendo agora como esse podcast vai ficar por muito tempo esse vídeo vai ficar por muito tempo eu vou relembrar o que está acontecendo agora a gente está praticamente no início da crise do coronavírus né tipo agora que foi decretado que é mesmo a pandemia primeira quinzena de março é exatamente e aí a China que é um país super importante para a economia mundial que produz muita matéria-prima muito recurso para as nossas indústrias indústrias do mundo todo né fora muitos bens de consumo é com a China ter parado já gera um impacto na economia então o que está acontecendo na verdade o que representa essa queda toda das ações qual é a preocupação do mercado financeiro exatamente as pessoas que hoje são sócias de empresas né hoje as pessoas que têm dinheiro em outras empresas dinheiro em ações elas não sabem o que vai acontecer na economia mundial quando a China parou de produzir agora a Europa também entrando numa crise né parando todo mundo em casa de quarentena os Estados Unidos também podendo parar de produzir e o nosso próprio país também podendo parar de produzir se todo mundo para de produzir para de comprar para de vender o dinheiro para de circular as empresas param de ganhar é um cenário que a gente não sabe o que vai acontecer e aí por não saber o que vai acontecer o que que acontece as pessoas querem dinheiro no bolso e não querem prejuízo nas ações não querem prejuízo eu não quero ser sócia de uma empresa por exemplo de uma companhia aérea que de repente pode ir à falência né dependendo dos números e tal de uma determinada companhia aérea não estou dizendo que algo assim vai acontecer no Brasil tá eu estou dizendo assim uma determinada companhia aérea dependendo de como está a saúde financeira dela ela enfrentar uma crise dessa ela pode ir à falência então eu não quero mais ser sócio daquela empresa que estava com números razoáveis e que poderia crescer mas que hoje diante dessa crise ela pode quebrar então eu vendo minhas ações as ações caem mas uma outra coisa que acontece também é que no momento de crise as pessoas querem ter o dinheiro no bolso para se proteger para comprar comida para comprar remédio para enfim para ter dinheiro no bolso para se proteger de algo que pode acontecer então o dinheiro que estava investido as pessoas querem tirar desses investimentos e deixar em algum lugar seguro para o dinheiro estar ali quando elas precisarem então o dinheiro sai das ações e vai sei lá com o tesouro vai com uma renda fixa ou sei lá se vai até para a poupança mas o dinheiro sai desses investimentos com isso nesse momento de pânico as ações caem muito muito e aí se diz que as ações estão baratas está em promoção liquidação na bolsa o que quer dizer isso? porque a empresa ela estava bem vamos supor que a ação custava 100 reais porque a empresa estava bem nada estava acontecendo então a tendência de uma empresa sei lá de tecnologia era crescer e era ter dinheiro é que há 10 anos ela estaria valendo muito mais só que ninguém esperava essa epidemia então é uma coisa que está acontecendo que ninguém esperava nem a empresa e aí de repente essa empresa que está bem que tem projetos para fazer dinheiro que tem caixa que tem um endividamento baixo ela está bem só que a economia parou então talvez parem de comprar os produtos dela também mesmo ela estando bem então ela momentaneamente não vai ficar tão bem assim então ela deixa de valer o que ela valia e aí a ação dela que era 100 reais hoje está valendo 70 mas você concorda que se sei lá daqui a uma semana surgir uma vacina para o coronavírus e aí todo esse pânico se resolve e as coisas começam a voltar ao normal essa empresa que está bem que no mercado financeiro diz assim que tem bons fundamentos ou seja quando o número dela é bom você concorda que se tudo isso da coronavírus se resolver de uma hora para outra ela vai voltar a valer o que valia então se alguém comprar hoje que ela está valendo pouco por conta de tudo isso por conta do pânico essa pessoa está comprando num bom preço é isso que se diz está em liquidação porque entende-se que as empresas não eram para estar com esse preço das ações porque elas estão bem o que está acontecendo é uma parada geral da economia então assim é um bom momento para entrar em ações cara se alguém tivesse essa resposta seria incrível eu acho que só com uma bola de cristal a gente tem certeza se é um bom momento eu acho que é um momento sabe porque tem muitas empresas boas que caíram muito então elas estão muito baratas e certamente passada essa crise essas empresas vão voltar aos patamares normais e elas tendo os resultados que elas estavam esperando com o seu faturamento com o seu lucro e tal elas vão ainda subir mais então se você comprou baratinho foi ótimo então é um momento mas é o melhor momento eu não sei e se semana que vem acontece algum outro incidente de coronavírus ou de alguma outra coisa e essas empresas caem mais então assim tem que ter sangue frio porque se você está botando sei lá 10 mil em ações hoje e aí essas empresas vão crescer de repente daqui a um mês você tem 15 mil sei lá 13 mil não sei mas pode ser que você ponha 10 mil hoje semana que vem tem uma notícia bomba sobre alguma coisa com relação ao vírus que ninguém está esperando e os seus 10 mil virarem 8 ainda aí o que você teria que fazer é continuar esperando já que você entrou agora acreditando em uma recuperação então continue esperando então dá para saber se é o melhor momento mas é um momento eu particularmente acho que como caiu muito fazia sentido esperar um pouco esperar nem que seja uma semana só para ver o desenrolar disso se não vai cair um pouco mais porque aí você compra ainda mais barato você vai começar a subir aí beleza você só perdeu um pouquinho é um custo de oportunidade mas ainda vai estar barato porque a gente não sabe o que vai acontecer sabe e é aquilo no mercado financeiro tem duas coisas que todo mundo diz assim eu concordo que atrapalha muito que é o medo e a ganância se a gente faz as coisas com medo a gente se atrapalha não sabe o que está fazendo e se está com medo é porque não conhece e aí pode perder e se você faz com muita ganância quero muito quero logo quero só ganhar muito dinheiro você também fica com pontos cegos você acaba não vendo algumas coisas que você precisa ver então medo e ganância não podem estar ali morando dentro de você na hora que você está investindo em ações investe consciente investe sabendo que tem sobe e desce investe sabendo que é para longo prazo que precisa demorar muito para você ter esse dinheiro usar esse dinheiro ações você nem investe para ah eu vou investir para daqui a 10 anos tirar não ações você investe para a vida para você ficar recebendo os dividendos que essa é uma outra forma de você ganhar com ações você ganha na valorização da ação mas a empresa divide com você o lucro e deposita esse dinheiro na sua conta da corretora então você como sócio fica recebendo dividendos então ações não é para você ah vou botar agora para daqui a um ano eu vou retirar não se é uma ação que paga bons dividendos você mantém ela para a vida para ficar recebendo dividendos né então é o melhor momento eu não sei mas é um momento Olô certamente alguém sei lá uma pessoa deve ter entrado no podcast viu que era ações ah não estou investindo em ações não tem nada a ver comigo e aí saiu e tem a ver né não é porque a pessoa não investe em ações que tudo que está acontecendo agora não vai impactar a vida dela né é eu acho que se a gente começa a entender daquelas coisas que a gente nem sabe que não sabe aquelas coisas que a gente nem imagina acha que não é com a gente nunca para para ouvir se a gente começa a entender disso cara conhecimento abre muitas portas então ter essa clareza vai te ajudar a mexer na sua vida financeira de uma maneira que talvez você não estivesse imaginando antes de perceber o impacto de determinadas situações na economia como aquilo pode impactar o seu bolso né tem muita gente outro dia tem um tempo isso já eu conversando com uma amiga ela falou assim ah não estou nem aí para o dólar nem para a alta da bolsa isso é coisa de rico eu não estou nem aí para isso não vou para os Estados Unidos e nem invista em ações só que cara é isso com muito respeito eu vou dizer é uma tremenda ignorância dizer um negócio desse é ignorância mesmo assim de ignorar algo que é importante para ela porque não é só para quem viaja para o exterior que importa o valor do dólar porque o dólar vai determinar o quanto as empresas por exemplo pagam nas suas matérias-primas nas suas máquinas os negócios da empresa envolvem a moeda dólar e aí se o dólar está alto a empresa talvez produza menos uma indústria uma empresa tenha menos produção e aí ela começa a demitir que se ela produz menos ela fatura menos aí ela demite aí tem menos produto no mercado tem produtos que são influenciados pela alta do dólar porque parte da produção daquilo envolve o dólar até o pão tem muitas coisas coisas que envolvem a produção do pão que tem a ver com dólar então dizer que ah o dólar não me importa porque eu não viajo para os Estados Unidos é uma idiotice sabe porque a gente vai sentir a alta do dólar em tudo no desemprego no produto que a gente compra no nosso dia a dia na nossa economia e dizer que a queda ou a alta da bolsa também não me importa também é uma ignorância porque se a bolsa está subindo ou descendo se o Ibovespa está subindo ou descendo é porque ele é uma média de como as ações estão se comportando e as ações não são ações não é um negocinho num sisteminha são empresas e se as empresas do nosso país estão indo mal é porque o nosso país está indo mal e também é desemprego é crise é recessão então a gente não quer que as empresas do país a gente quer que as empresas do país estejam bem para que a gente tenha emprego para que a gente tenha uma produção para que o país cresça para que a gente saia da crise então é uma coisa ligada à outra só que quando a gente se afasta ah não ações não é para mim ah isso aqui não importa e a bolsa parou não estou nem aí sabe vou para o meu shoppinho o teu shopping vai ficar mais caro ou você não vai ter dinheiro para o teu shopping se você não entender o que está acontecendo na economia então investir em ações é também descobrir o impacto da economia no nosso bolso porque a gente tem que estudar uma função de coisa que às vezes a gente nem imagina e eu vou te contar que eu nem fui interessada em ações gostar desse tema não foi ao descobrir as ações eu trabalhei numa corretora não sabia nada de investimentos aí fui trabalhar numa corretora quando eu entrei lá eu vi as pessoas falando sobre isso eu pensei ah vou comprar umas ações e quando você trabalha em corretora você não pode comprar para vender logo então eu sabia que eu tinha que comprar e ficar esperando tem umas regras quando você trabalha em corretora aí eu comprei uma ação qualquer lá tipo totalmente sem noção não sabia o que estava fazendo eu nem sabia que empresa era aquela eu comprei e aí eu lembro que eu ficava eu abri o sisteminha e ficava olhando aquele numerozinho e ficava assim torcendo para aquele numerozinho subir sabe eu não entendia às vezes estava menos às vezes estava mais eu não entendia nada do que estava acontecendo e aí depois eu fui entendendo nessa ação por um acaso eu ganhei dinheiro eu botei dinheiro ali sei lá uns oito meses depois eu tinha uns 200 300 reais a mais eu não lembro dos detalhes e aí eu resgatei eu vendi a ação e tirei o dinheiro com uns 200 300 reais a mais achei que tinha sido ótimo incrível afinal não fiz nada e ganhei 300 reais mas eu não sabia direito o que eu estava fazendo depois eu fui entendendo só que eu não era muito apaixonada assim por ações eu não sei lá achava meio assim mas como é que eu vou saber que a ação vai subir sabe eu não entendi eu não gostava desse climão de loteria eu não tive muita paixão também pelo mercado financeiro em si como eu trabalhei em corretora é claro que eu fiz grandes amigos eu gostava muito de muitas pessoas lá e no mercado financeiro tem um climão assim competitivo tem a roupa que se usa a própria empresa diz não que tem tem que usar a roupa tal não pode vir assim não pode vir assado então não era uma coisa assim que eu achava que tinha muito a ver comigo sabe eu ficava meio assim não pertenço a esse mundo então não foi uma coisa pela qual eu me apaixonei fora que eles usam expressões ah tô comprado tô vendido tô short tô long é o head é isso e aquilo sabe me deixava agoniada eu às vezes ouvia os analistas falando eu participava assim de uns vídeos umas gravações de vídeos que eles faziam aí eu via as frases eu anotava a frase e depois eu ia procurar como se fosse uma outra língua sabe olhar no dicionário quando você vê uma frase em inglês e você pega umas palavras você vai traduzir né eu também então operar vendido operar vendido estar long estar long porque o head aí eu ia o que é isso gente aí eu ia lá e ah tá agora entendi o que é operar vendido ah entendi o que é buy and hold aí eu ia entendendo aí eu construí as frases e começava a entender aquilo sabe mas era um negócio muito distante assim de mim e é difícil encontrar algum material que te ensine inclusive tem seguidor aqui perguntando qual é o livro que compra pra aprender sobre ações ah olha tu tem um livro que compre pra aprender sobre ações eu sei que vai ter educador financeiro que vai dizer assim não tem o livro do fulano de tal cara na boa são livros que falam muito mais do mercado americano tem alguns livros aqui por exemplo fora da curva é um livro que eu gostei que são de grandes gestores de fundos explicando falando mas cara se você não começou se você não abriu o home broker se você não viu pelo menos eu falando isso aqui que eu sei que eu falei de um jeito simples porque eu não sou economista então eu não gosto de usar essas termas todas se você não botou a mão na massa sabe se você não experimentou você vai ler aquele livro e vai ficar viajando não tem não tem se alguém ó educadores financeiros se alguém manda o livro pra minha casa tá mas tem que ser um livro bom que explica assim ó aí você abre o home broker aí você não sei o que eu tenho até vontade de fazer mas por enquanto eu tenho curso escalada do investidor eu ensino tudo isso passo a passo detalhezinho mas o livro dá um pouco mais de trabalho eu não priorizei mas o que eu quis dizer o que eu queria dizer assim eu quando eu trabalhei no mercado financeiro ninguém me ensinou pelo contrário parece que o mercado financeiro não quer te ensinar as pessoas não simplificam algumas que nem lembram eu acho que parece já nasceram nesse mundo não sabem falar de outro jeito outras que querem parecer inteligentes e outras que não querem te ensinar então assim não tem um livro beabá não tem esqueçam não tem um livro façam cursos tem muitos cursos bons escalada do investidor eu acho que o modéstia a parte o meu é um ótimo para quem quer começar porque eu não sou desse mundo eu não vou usar palavras difíceis eu já fiz vários cursos de várias pessoas cursos bons mas que eu também tinha muitas vezes que ficar traduzindo assim mas sabe quando que eu me apaixonei por ações? quando eu comecei a empreender porque aí eu entendi o que é ter uma empresa eu entendi que dá trabalho ter uma empresa eu entendi que você pode visualizar o futuro da empresa que o que o gestor o dono da empresa faz traz resultados para a empresa como que é você perceber concorrência você perceber o mercado em si como é que é analisar o balanço o demonstrativo de resultado da empresa o caixa da empresa então quando eu me tornei empresária, empreendedora quando eu estudei eu fiz uma pós-gestão empresarial quando eu entendi as empresas que eu pensei cara, olha só você pode ter uma empresa ter todo esse trabalho e ganhar dinheiro com a empresa ou você pode botar um dinheirinho na empresa dos outros não ter trabalho nenhum e ganhar com a empresa dos outros aí eu pensei caramba, ações é incrível né porque antes eu achava que era loteria mas depois que eu entendi que ações é um jeito de você ter uma empresa sem precisar ter uma empresa é maravilhoso outro dia em conversa com um amigo meu que tem uma empresa grande e aí ele tinha duas empresas aí uma delas ele vendeu para um outro cara que também tem uma empresa aí ele falou assim cara, quando eu participei de todo esse processo de vender a empresa toda a burocracia é que eu vi o quanto é maravilhoso você investir em ações não tem burocracia nenhuma você abre um sistema e põe o dinheirinho ali e pá você é dona da empresa sabe vender e comprar a empresa ter uma empresa é muita burocracia é muito trabalho é muito imposto é muito, muito tudo sabe e investir em ações não é você ser sócio de alguém em uma empresa e eu entendo o medo das pessoas em começar afinal investir em uma empresa dá medo e eu acho que é normal mas se a gente começar com um pouquinho pequenininho experimentando desde já inclusive quem não tem reserva de segurança se quiser hoje abrir um home broker ir lá e colocar cem reais em alguma empresa uma empresa que acredita tipo hoje eu estou usando um sapato da Arezzo então assim sei lá vou investir na Arezzo porque é uma empresa que eu compro ah eu estou com uma blusa da Hering então beleza vou comprar uma ação da Hering eu tenho um telefone da Vivo então vou comprar sabe a gente já está envolvido nisso então é muito legal a gente ver ações assim com oportunidade de você ser sócio ser dono de uma empresa sem precisar ter empresa e ainda estimular o crescimento de uma empresa que você já gosta e que você já usa então é muito além desse blá 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 desse mundo de palavras difíceis é você viver o mundo do empreendedorismo ser empresária sem precisar ter uma empresa ah obrigada Lu obrigada por nos trazer esse passo a passo com palavras fáceis para as pessoas que ainda não investem em ação começarem a entender e entrarem nesse universo é e não daria para trazer tudo o que precisa ser trazido aqui então eu acho que quem tiver assistindo a gente no YouTube pode deixar uma pergunta aqui embaixo porque eu acho que é legal até para a gente perceber a necessidade de repente outros materiais como esses a gente está gravando esse vídeo em março então em março eu provavelmente vou fazer mais conteúdo sobre isso já que todo mundo está querendo saber mais sobre investimentos deve ter uma aula mais para o final do mês então o pessoal que está me ouvindo ou vendo esse vídeo seria legal estar sempre me acompanhando lá no Instagram no arroba domínio suas finanças ou se inscrever aqui no canal no YouTube para conseguir estar acompanhando essas aulas porque não dá para a gente resolver um tema tão complexo em uma horinha a gente até passou de uma hora mas num tempo assim tão curto no curso eu acompanho alguns meses no curso só aula de ações eu acho sei lá tem umas 3 horas 4 horas só aula de ações então não dá mesmo para a gente esgotar mas eu acho que hoje já deu para dar uma clareada nessa confusão toda porque não é um bicho de sete cabeças é agora me pareceu que não é mesmo e outra coisa importante marca também os amigos de vocês que acham que não tem nada a ver com essa história que está acontecendo e que está por fora porque não investem em ações não estou nem aí para isso acho que é uma oportunidade das pessoas conhecerem com certeza com certeza então você que está ouvindo no Spotify no Deezer numa plataforma de áudio conta para os amigos você que está vendo no YouTube pega o link compartilha você que viu no Instagram eu acho que se mais pessoas entenderem sobre isso talvez não tivesse nem tanto pânico no mercado financeiro em momentos como esse as pessoas soubessem decidir melhor os seus investimentos nos momentos de alta nos momentos de baixa nas crises porque tem oportunidade nas crises isso não é difícil a gente estava aqui gravando e teve uma pessoa que perguntou por que eu não dei essa aula há 20 anos atrás simplesmente porque há 20 anos atrás eu estava endividada sem a menor ideia de tudo isso e há 10 anos atrás há 12 anos atrás também então assim hoje eu estou aqui conversando sobre isso e tal que eu tive a experiência de praticar de experimentar de investir em conhecimento sabe de me envolver com isso e hoje eu posso dividir então assim eu de verdade acredito que isso está disponível para qualquer pessoa quando eu comecei esse trabalho eu até pensava assim gente o pessoal do mercado financeiro que me conheceu na corretora vai me ver falar disso e eu pensei não, você que indica ela não sabia nada eu não sabia nada mesmo e aprendi muito com eles mas não é algo impossível às vezes parece que é impossível porque tem algumas pessoas que ficam tornando isso muito complicado mas não é então vamos trazer mais desse tema então quem está com a gente hoje continua com a gente que a gente vai falar mais sobre isso é isso beleza? obrigada obrigada a você até a próxima esse foi mais um podcast bora dominar bora dominar investir em ações e até a próxima até semana que vem ai meu Deus falamos muito vamos para as perguntas das pessoas e esse 18 não está 18 está igual a energia o Eribeiro está perguntando se hoje é seguro investir em ações volta um pouquinho para o podcast que a gente falou não, ela falou eu falei isso a segurança é quando você consegue se proteger existe volatilidade né mas por exemplo é seguro mandar um currículo para a Ambev e trabalhar na Ambev você acha que é seguro trabalhar na Ambev você acha que é seguro trabalhar na Vivo você acha que é seguro trabalhar sei lá na Vale então se você pensa que é seguro trabalhar nessas empresas ah eu teria um emprego nessas empresas então talvez seja seguro investir nelas você acredita no crescimento delas entende então o que a gente precisa avaliar olha eu e minha banana o que a gente precisa avaliar é a questão se você está preparado ou preparada para a volatilidade porque vai ter sobe e desce mas no longo prazo se você entende que é seguro porque você confia na empresa acredita no crescimento dela então você pode colher essa rentabilidade essa valorização hoje a gente tem gente assistindo aqui até de Londres que chique estamos muito chiques tem um monte de gente falando aqui que tem muito medo que está com medo de perder tudo você falou um pouco sobre medo como perder tudo o que você acha que vai acontecer quando deve Regina Maria G Tavares na minha opinião temos que ser temerosos em dar um passo à frente no mercado financeiro é a mesma coisa eu também sou super temerosa quando eu chego no mar e rolo umas andinhas sabe por quê porque eu não sei nadar eu sou super temerosa e aí eu olho e está todo mundo lá dentro achando ótimo maravilhoso e eu estou na areia qual é o ruim disso às vezes eu fico esturricando no sol porque eu não estou conseguindo entrar na água porque eu estou com medo da água entende é exatamente a mesma coisa tem muita gente que está esturricando nos seus investimentos ruins porque não conseguem botar o pé na água e como é que a gente coloca o pé na água está com medo bota uma boia está com medo dar a mão para alguém está com medo entra no mar menos turbulento e aí o que seria o mar menos turbulento a boia é você se proteger é você ter reserva de segurança entrar no mar menos turbulento é você entrar com pouco dinheiro se você entrar fizer o que eu falei não sei se você estava desde o início da live mas você abrir sua conta na corretora transferir sei lá cem reais duzentos reais não sei quanto é pouco dinheiro para você mas transferir algo que seja que tudo bem se eu rasgasse que a gente rasga às vezes a gente vai num restaurante paga lá sei lá oitenta reais na conta cem reais numa conta de um casal e foi uma droga o restaurante rasgamos né então assim existem momentos da nossa vida que sem querer óbvio não estou dizendo que é para rasgar acho que a gente acaba rasgando você não vai rasgar esse dinheiro se você botar cem reais lá na corretora e querer abrir o home broker para comprar uma ação não vai se rasgar dinheiro sabe por quê porque isso vai ser um dos melhores cursos que você pode fazer na vida que é o curso da vida que é você ir lá experimentar e aí você vai abrir o sistema vai procurar uma ação aí você já sabe como procura eu falei do ticker do código da ação cara tudo isso vai ser tanto aprendizado para você tanto aprendizado que vai valer muito a pena vai ser uma aula autodidata de cem reais e que inclusive os cem reais vão continuar lá e que inclusive os cem reais pode crescer pode cair sim e vai ser também um aprendizado você botar cem reais e amanhã tem 98 sim sabe dois por cento uma queda de dois por cento no dia é uma queda alta dois por cento assim caramba quero dois por cento quero cinco por cento se você botou cem e cair cinco por cento você vai ter noventa e cinco é para quem tem muito dinheiro aqui é que é maior a Bru Dayana está perguntando algo parecido ela está falando Lu mas investir no índice do Bovespa tem risco quando cair a taxa então é exatamente a rentabilidade do Ibovespa mas olha só uma coisa que talvez eu nem tenha falado no podcast mas que precisa ficar claro as economias elas estão sempre crescendo se você olhar dez anos atrás vinte anos atrás a nossa economia ela vem crescendo porque as pessoas passam a consumir mais porque tem mais coisas no mundo as pessoas por exemplo uma coisa que é muito diferente da nossa economia hoje é essa coisa de pedir comida em casa por aplicativo isso não existia três anos dois anos atrás não existia então a nossa economia nossa forma de consumir ela vai mudando e aí o dinheiro vai circulando mais a economia vai crescendo com o passar do tempo então se a gente pudesse desenhar um gráfico da economia de qualquer país do mundo o gráfico seria um gráfico crescente é claro que vem uma epidemia de coronavírus e segura a economia mas ela depois volta a crescer aí passa um tempo aí vem sei lá uma crise uma recessão mundial como teve em 2008 por causa das questões da quebra do banco do Lehman Brothers então a economia cai de novo então a gente tem buracos mas se a gente for olhar o gráfico da economia sei lá dos últimos 100 anos olha como a gente é agora economicamente falando em comparação a 100 anos atrás então a economia cresce e aí os índices das bolsas representam as bolsas as empresas e as empresas representam a economia então se a economia sempre cresce os indicadores da economia sempre crescem a questão é que a gente não pode pegar um período de um ano em um ano pode ficar meio assim pode terminar no ano meio baixo para baixo mas em 10 anos em 20 anos em 50 anos se você investir num fundo de índice com certeza com certeza em 20 anos você vai ter uma rentabilidade positiva entendeu então assim não tem esse risco ah eu vou perder dinheiro se alguém ainda que está ouvindo a gente ainda está pensando assim ainda estou com medo a frase da sua cabeça o ainda estou com medo é na verdade eu ainda não entendi é só isso entendeu se você ainda sente medo é só porque você não entendeu e está tudo bem porque não dava para a gente em uma hora a gente foi até mais do que uma hora não dava para a gente resolver tudo mas se está na cabeça de alguém ainda estou com medo a tradução disso é ainda não entendi só falta entender você não respondeu minha pergunta de quantos por cento colocar para ação na hora de diversificar os investimentos é porque assim não existe não existe existe e não existe é o seguinte não existe uma resposta certa que todo mundo concorde mas de modo geral um conservador coloca uns 5% de tudo que ele tem em ações entendeu um mais moderadinho 10 a 15 10 a 15 um mais moderado de 10 a 15 então de tudo que ele tem da pizza de investimentos ele tem mil reais tipo 5% em ações seria conservador 10 a 15 se ele é moderado sei lá 40 50% se ele é arrojado agora colocar tudo eu já ouvi falar a gente coloca tudo ontem esses seres devem ter morrido no coração Bitcoin não é ação tem gente que está vendo Bitcoin não é ação Bitcoin é uma moeda uma moeda não regulada inclusive a gente está pensando em fazer um podcast só sobre Bitcoin eu resisto sobre mim mais vai ser polemical Bitcoin para mim não é investimento porque olha só agora depois de tudo que a gente falou sobre as ações que é você ser sócio de uma empresa você analisar os números da empresa entender poxa essa empresa que eu mandaria meu currículo essa empresa seria sócio tem um motivo para isso Bitcoin não tem motivo Bitcoin é oferta e demanda Bitcoin é igual tomate na feira você quer? quer então se todo mundo quer ele sobe porque todo mundo quer fica caro ninguém quer vai todo mundo vender ele cai então se não tem explicação Bitcoin é loteria boa acho que foi gente respondemos as perguntas aqui da galera a galera então que está ali acompanhando no Instagram é porque eu não quis falar no podcast para não ficar registrado numa coisa que enfim as pessoas vão assistir depois aí de repente elas vão ficar chateadas de terem perdido mas eu estou preparando para a última semana de março fazer um aulão sobre investimentos para a gente pegar um passo a passo de como começar a investir para a gente se aprofundar e eu estou verificando a possibilidade de abrir uma nova turma do escalada do investidor logo depois dessa aula a gente faz essa aula com uma aula introdutória para quem está começando começar e quem já está começando a investir quem já quer seguir quem quer escalar nesse caminho aí vir para o curso do escalada então provavelmente última semana de março coloca aí na sua agenda me acompanha ativa notificações aí no instagram porque aí quando pintar um stories eu divulgando isso porque eu ainda não tenho certeza absoluta tem que bater o martelo dessa data mas provavelmente eu acho já 25 Amanda vê naquele calendário ali para mim olha a gente vai pegar ali do planeta 25 de março é uma quarta-feira que tem uma etiqueta aí é então eu botei uma etiqueta ali que eu acho que 25 de março eu consigo fazer em breve eu estou confirmando provavelmente semana que vem eu estou confirmando isso aí seria um aulão super detalhado com vocês me perguntando ao vivo tem que se inscrever para participar da aula que provavelmente vai ser numa área separada não vai ser uma live e aí depois eu abro inscrições para escalada do investidor que é um curso onde eu ensino tudo isso aí é o passo a passo é aí tipo isso que a gente viu aqui eu tentei resumir sei lá quase umas 4 horas num podcast e lá no curso eu abro o sistema mostro como é então aí vai mais detalhado então quem está pensando assim ah eu ainda estou com medo na verdade a tradução é eu ainda não entendi quem sabe então escalada seja uma boa oportunidade para você entender beleza? fechou? fechou obrigada Amandinha encerra para a gente tchau pessoal até a próxima cuidado com o coronavírus tchau 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 Obrigado.